A Cidade Medita Uma palavra do Bispo de Orcesano de Parnaíba, Biauí, Dom Alfredo Schaffler Caros adiomintes, é uma alegria que eu experimento como Bispo de vocês quando eu consigo colocar meu ouvido no coração de vocês os anseios, as esperanças que em tantas cidades se deposita numa nova gestão administrativa quando a gente escuta o quanto que o povo espera que os novos administradores cuidem mais da saúde cuidem mais da limpeza, das escolas e assim para diante cada cidade tem a sua história, cada cidade tem a sua esperança cada cidade tem seus anseios mas se percebe cada vez mais a consciência da cidadania está crescendo as pessoas reconhecem que existem direitos inalienáveis na construção e no desenvolvimento do bem comum como é triste quando se toma conhecimento que no nosso Biauí é 115 municípios por falta da comunicação dos procedimentos nos postos de saúde não estão recebendo o devido repasso para a saúde de cada município respectivo isso é falta de que, isso é falta de que, minha gente isso prejudica tantas e tantas vezes as pessoas que precisam de um atendimento, de urgência de pessoas que necessitam, de pessoas que padecem encontrei também um jovem prefeito eleito e ele na porta da igreja me disse eu sinto duas vezes a responsabilidade de um lado pelo fato que o povo depositou os votos e me elegeram e de outro lado eu posso dizer de consciência limpa eu não comprei um voto e aí eu pergunto a vocês caros radiovintes será que todos os eleitos que temos por aí possam dizer a mesma coisa que foram eleitos sem comprar um voto todos os nossos queridos vereadores que às vezes a gente escuta na boca pequena que estavam distribuindo os retratos deles e por baixo estava colada uma nota de 50 reais algo tão negativo, algo tão ruim e quando às vezes a gente escuta as pessoas não inventam, às vezes aumentam pode ser que não foram 50, foram 20 mas voto não se compra o voto sempre mata o livro que nós temos a colocar no sufragio da eleição mas sem dúvida nenhuma todos nós formamos as nossas cidades nossos municípios por isso temos também a acompanhar aqueles e aquelas nas quais depositamos os nossos votos para ver o empenho deles para cobrar deles para conversar com eles para colocar as nossas sugestões nossos anseios como é que possamos desenvolver mais o bem comum porque o Deus que nós acreditamos é um Deus que quer o bem de todos os seus filhos e se tantas e tantas vezes as coisas não andam assim não é culpa de Deus não é que Deus quer isso isso tantas e tantas vezes a consequência sabe de que? é do pecado o pecado que está presente na nossa vida também na administração pública nos cidades que tem por aí não vamos mencionar nomes mas nós sempre temos olhar o pecado tem consequências e gera sofrimento para o nosso povo por isso vamos pedir para que tenhamos sempre esta sensibilidade pelo bem comum e cada um faz aquilo que lhe toca e assim eu peço que Deus abençoe a sua vida neste dia de hoje